Boa tarde pessoal, 19 de agosto de 2014, 16 horas e 30 minutos de tarde, terça-feira, sol bonito aí, estamos chegando aqui na cidade de Rio Claro, fazer o descarregamento aí, e posteriormente, partir lá para Guaratinguetá, carrega vidro, destino ignorado, vamos chegando aqui na uma das avenidas aqui, são várias entradas para a cidade que tem, e aqui é uma delas, a mais prática no caso para mim, tipo uma fábrica da Wilco, que é a fábrica aí, tem muita fábrica de tubo aí, de tipo da tigre, amanco, isso pode ver, está cheio de canos aí, tem gente que gosta de levar cano, no caso, então, né, então, se pegar essa avenida principal aqui, manter praticamente quase o final dela lá, aí eu vou virar esquerda, a estradinha é ruim, mal conservada, tem uma pista ali no meio de caminhada, mas, só lá que péssimo, do jeito que eu mais vi, muita viação elétrica, olha, muito poste, entupido de poste aqui, não sei para que tanto, tanto poste aí, poste ali no meio, aqui tem mais uma rede, são praticamente uma, duas, três, quatro, cinco, seis redes, elétrica da mesma avenida aí, e se torna uma poluição horrível, visualmente, olhando para a entrada da cidade, hoje, com os projetos modernos aí, a maioria dessas portas aí, pode ser feito subterrâneo, né, aqui é a Tigre, a fábrica é da Tigre, uma delas, né, é isso aí pessoal, estamos chegando aqui no, na cidade de Rio Claro, vai efetuar a descarga aí, para usar vídeo, tchau, 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 tchau Obrigado.